A Portel é aquela loja que você fala em 97, começou no Shop2, no Super Sucesso. Com aquela velha história que você fala assim, só a Portel tem seguro. Segurança total para o cliente. Então você sabe qual loja que é. A Portel, qualquer aparelho que você escolher aqui, vai com seguro. Vai com seguro no aparelho, o cliente fica tranquilo. E se quiser levar o aparelho com linha? Também, vai seguro no aparelho e vai seguro na minha também. Olha, o atendimento da Portel é muito legal e você faz um super negócio. Dá um exemplo, vamos falar de um aparelho aqui? Qual? O Ericsson F738. Esse daqui, o Ericsson F738, o pequenininho da Ericsson. Quanto você está fazendo o seu aparelho? Não tem um preço igual no mercado, ele está a R$470,00 em duas vezes sem juros. E se quiser com linha? Ele sai R$1.500,00 também em duas vezes sem juros. Tá certo, um super negócio. Se quiser financiar, também financiar, né? Também, vamos negociar. Muito bem. Agora deixa eu escolher um. Esse está Tactic, o R$6.000? Ele está a R$565,00 em duas vezes sem juros. E se quiser com linha São Paulo? R$1.600,00 em duas vezes sem juros também. Esse preço que está passando R$1.600,00 em duas vezes sem juros, já está com taxa? Taxa paga, o cliente não tem gasto nenhum. Seguro? Seguro, incluído, tudo incluído no preço. Está vendo, gente? Olha, é a segurança que a Portel faz para você ter tranquilidade na hora de comprar o seu primeiro celular, trocar o seu aparelho antigo. Tem também uma linha completa de pages, né? Exatamente. Trabalhamos com a operadora Acess. Perfeito. Aproveita a promoção e o atendimento, segunda a sexta, das 9h às 20h. Sábado e domingo vai ter plantão também? Vamos, vamos ter plantão das 10h às 15h. Então, recebeu a cartinha agora? Corra, corra aqui para a Portel. Fica na rua Manuel da Nóbrega, 1136, Paraíso. Fica em frente ao ginásio do Ibirapuera, né? Exatamente. Telefone 885-9455. Não perca. Garantia aqui.